No plenário da Assembleia Legislativa, Adriana Corce, que também é delegada, recebeu o apoio dos colegas deputados. Por cinco minutos, ela usou a tribuna para comentar o assalto em que foi vítima e relembrou outros casos envolvendo policiais. O delegado de polícia foi assassinado há cerca de dois meses, em Goiânia, o doceano. O policial civil foi assassinado, o policial militar, o policial federal assaltado. Isso aconteceu em outros dias. Os suspeitos foram presos e apresentados pela polícia. Denis Rafael Gama e Juan Henrique Ferreira Barros foram os que entraram na casa da deputada. Já Rodolfo Neiva Brito foi quem dirigiu o carro usado na fuga. Nestas imagens, a filha da delegada sai para levar o cachorro para passear junto com um amigo. Eles são rendidos pelos assaltantes e levados para a residência onde Adriana Corce mora. Dentro da casa, eles começaram a exigir dinheiro, exigir objetos, joias. Quando eles começaram a fazer o levantamento dentro do quarto da Adriana, eles identificaram uma das armas. Aí já questionaram do que se tratava referente àquilo ali, já assustaram. E ela se identificou que era delegada. O assalto durou cerca de oito minutos. Depois, eles saem e chamam o motorista que dá marcha ré. Repare que os criminosos entram no carro com uma bolsa e vão embora. A deputada estadual Adriana Corce tem 16 anos de experiência como delegada. Ela disse que quando foi abordada pelos assaltantes, a primeira intenção como policial foi reagir ao assalto. Mas diante da situação que envolvia outras duas vítimas, decidiu por uma outra estratégia. Não era possível a reação. E aí nós partimos para a outra alternativa que é acalmar a situação, dialogar com o assaltante e negociar bens pelas vidas. E foi o que fiz com sucesso para que nós todos pudéssemos sair com vida daquela situação. Apesar de manter a calma, Adriana Corce admite que ficou com medo. Todo ser humano, ele sente medo, principalmente se a pessoa mais amada da sua vida está na situação de risco. Então, o único sentimento que eu tive foi de temer pela vida da minha filha, mas principalmente manter a calma para que não acontecesse alguma situação de extrema violência. Outros três suspeitos foram presos por receptação. Felipe Souza Filho, Lucas Santos Ferreira e Ione dos Santos da Silva. Ela, que é namorada de Denis, usava uma joia de Adriana Corce no pescoço. Também foram recuperados um videogame, celulares, um revólver calibre .38 e a pistola .40 da delegada. Os R$ 800 roubados não foram encontrados. Esse caso, nós estávamos tentando recuperar armas e essas armas de fogo causariam um dano muito maior, porque, querendo ou não, não houve uma subtração maior do patrimônio da vítima, e sim uma subtração do patrimônio da própria Polícia Civil. Imagina duas armas de fogo de alto calibre na mão de bandidos. Adriana Corce fez críticas ao atual modelo de segurança pública e disse que é preciso mudar o sistema. Hoje, o número de policiais é muito aquém ao necessário no nosso estado. Nós temos uma viatura da Polícia Militar fazendo a segurança de dezenas de bairros. Isso não possibilita o policiamento preventivo. Nós temos mais da metade da cidade sem delegado de polícia, o que não possibilita que a Polícia Judiciária possa investigar os crimes. Obrigado. 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 azi